Eu acordo logo cedo Pego um beijo da mulher Viro costas pros meus medos Sigo em frente e pôr o café E o sol já vem no alto Ilumina meu caminho Bota as botas no asfalto Com o chapéu que diz Nandinho Sigo em frente nessa estrada Tendo Deus por companheiro Quem não sonha nunca é nada É feito boi, sem boiadeiro Sigo em frente nessa estrada Tendo Deus por companheiro Quem não sonha nunca é nada É feito boi, sem boiadeiro Quero viver É feito boi, sem boiadeiro É feito boi, sem boiadeiro Que seguiu o sonho e conseguiu Ah, tem outra coisa de chorar Não digas nada Nada, não é o que eu vi Eu não me morro Estávamos todos e estávamos todos uma lagriminha E quem não tentara ainda é um monte de fodres São os nossos, meus queridos São os nossos Ali no palco da TVI, na televisão Alvaro, o nome da bela visa bem longe Ai, vista Padrinho Vai com tudo Vai, papai É muito bom estar A noite está chegando Com o sombrilho das estrelas E aí mesmo vou ficar cantando Esta canção que eu fiz pra ela Quero viver Quero viver Quero viver Olhando o céu Dançando Quero viver Amando Em meu coração Sou eu que mando Quero viver Cantando Olhando o céu Dançando Quero viver Amando Em meu coração Sou eu que mando